Sejam bem-vindos a mais um preview aqui no BenXDaw, aqui quem fala hoje é eu, estou aqui com Alex e a Nath. Olá de novo. Olá de novo. Olá de novo. E hoje vamos falar do Beyond Two Souls, a demo que saiu do PS3. Não, vamos fazer um review hoje, vamos fazer um preview, vamos fazer uma prévia aqui, vamos falar nossas experiências, o que nós achamos dessa demo, desse jogo, que eu demorei um ano para descobrir que eu tinha que pegar o código no Facebook. Era uma promoção lá com a GameStop, uma coisa assim, uma moteta do tipo. Exatamente, então se você não jogou ainda, vai, tem um link aí no post aí para você pegar o seu código e jogar a demo do Beyond Two Souls, que eu achei muito foda, né. Assim, antes de eu perguntar para vocês o que vocês acharam, né, só uma introdução rápida, o Beyond Two Souls é um jogo da Quantic Dreams, né. Ela fez o Heavy Rain, né, e o Fahrenheit, o Indigo Prophets, né. O Indigo Prophets e o Fahrenheit você encontra a jogatina inteira aí, e o Heavy Rain dispensa comentários, né. Quem não jogou o Heavy Rain ainda, exclusivo do PS3, excelente, um simulador de família. Simulador de família. Simulador de família infeliz, né, cara, que você tem lá. Corta seu dedo, spoiler. Não, dá spoiler desse, maluca, caraca. Caralho, o gerador dos melhores bugs que teve, que estava inclusive no Top 10 aí do site. Caralho, show, cara, muito bom. Show, muito bom. Enfim, hein, vocês sabem, Alex, por favor, contem para a gente a história de Beyond Two Souls. O que se trata esse jogo? O jogo conta a história da Jodie, que é uma menina que tem, desde a infância, ela acompanha, ela tem um encosto. Vamos traduzir a parada. Ela tem uma criança muito feliz, que ela é uma criança muito feliz. Exatamente, ela tem um amiguinho imaginário que eu acompanho ela a vida inteira, que é o Aidan, que basicamente é um fantasma, um espectro, alguma coisa do tipo. Na demo, basicamente, a gente tem duas partes. A gente tem uma parte inicial que mostra ela criança ainda. Isso. E como ela está sendo, digamos assim, tratada no hospital, o que o pessoal está fazendo. Ela é um experimento. Ela é bem tratada. Eles estão experimentando o que ela é capaz de fazer e o que ela não... Acharam uma criança com superpoderes e vamos ver o que ela é capaz de fazer. Exatamente. O pessoal está lá, digamos assim, experiências maquiavélicas com as meninas, sabe? Vai ver até onde vai o poder dela, o que pode ser feito a respeito e tudo. Inclusive, você pode tocar o terror naquela sala, né, cara? Exato. É muito legal, cara. Cara, é muito bacana. Eu destruí absolutamente tudo na sala. É aquela coisa, né? O jogo da Quintedream, ele tem esses esquemas de jogabilidade bem mais parada, sabe? Muito focado em quick time event e esse tipo de coisa. E, tipo assim, quem jogou o Reviveman vai ver que é basicamente a mesma coisa. É, não mudou muito, inclusive tem aquele esquema de você começar a segurar um botão para outro botão para outro botão e quando você vê, cara... Sério, o Heavy Rain teve momentos que eu estava tenso, que eu estava usando... Você está segurando o controle inteiro já. O controle inteiro, que não tem mais dedo e eu tive que apertar um botão com a língua uma vez, senão eu morria. Caralho! Mas é nesse nível mesmo, a gente imagina no plano do jogo, que é diferente. É muito bizarro. E o que é que tem de diferente, né? Além da história, obviamente, você tem justamente esse poder, né? Essa possibilidade de você trocar com a jogabilidade da Jodie e ir para o... Fantástico, para o Aidan. É, para o Aidan, né? Obviamente, quando você está com o Aidan, você pode atravessar a parede, você pode dar o peteleco do Ghost, né? Daquele filme, você dá peteleco em objetos, mover coisas, quebrar coisas e também invadir corpos. Então, toda a jogabilidade é passada nessa parte. Nessa parte inicial, por exemplo, enquanto você joga com a Miniminha, um dos experimentos que você faz é que a Jodie está numa sala, com umas cartas, né? E tem uma senhora na outra sala com as mesmas cartas em ordem diferente. Aí o cientista fala, olha, Jodie, eu vou fazer a moça ali do lado pegar uma carta, ela vai escolher qualquer carta. e você me aponta na sua mesa qual foi a carta que ela pegou. E óbvio que ela aponta exatamente as mesmas cartas que a senhora, só que aí, tipo, o seu fantasma e minha camarada, não sei se fica entendiado, só que eu, pelo menos, comecei a destruir absolutamente tudo na sala da velha. Aí a velha começou a bater na porta, querer sair correndo, só que, obviamente, eu tranquei a porta pra ela não conseguir fazer isso. Vamos escurrir. E toquei o terror e a menininha começou a gritar de susto e o nariz dela começou a sangrar e eu comecei a ficar com medo. Caralho, chegou o espanto. É, não, eu fiz a mesma coisa também. Fiz a mesma coisa. É interessante porque, tipo assim, não é que ela começa a pegar as cartas automaticamente, né? Porque você troca. Exatamente. Aí você atravessa pra outra sala, dá uma tapeada, tal carta, aí você volta pra menina e tem a opção de escolher. Então, você, digamos assim... Você pode escolher errado se quiser, né? É, você pode escolher errado, sabe? Você tem essas opções. Nesse meio tempo, você pode também ir na sala ao lado, né? Fora dessa que tá a tiazinha lá. Isso, cientistas, né? Isso, isso. E entrar no corpo de um cientista, controlar um outro cientista, sabe? Então, tipo assim, tem uma série de ações que você pode fazer, mas sempre focada nessa mecânica. É, você tem uma certa liberdade dentro de um pequeno espaço que eles vão te criando ali, né? Isso, isso. Só que no início mesmo, quando você começa a controlar ela, você pode andar pelo quarto e enquanto o médico tá te esperando na porta, você pode chegar lá e, sei lá, brincar com uma boneca e ele vai te dar uns porros, obviamente. Você pode pegar o violãozinho tosco lá e tentar tocar alguma coisa, sabe? Então, assim, tem bastante coisa pra você interagir, como o Heavy Rain já era, né? E muito quick também vem pra você fazer, né? Sim, mas eu achei até um pouco mais agradável com o Heavy Rain, porque o Heavy Rain tinha muita coisa inútil pra fazer, velho. E eu achei a movimentação melhorou muito, cara. Nossa! É porque, na verdade, é outra engine, né? Sim, é outra engine. Ficou muito melhor, cara. Ficou muito mais fluido os movimentos, cara. Realmente, assim, você vê, caralho, cara, sério, isso aqui é um jogo ACG, sabe? Eu achei muito melhor. É bacana. Aí tem uma segunda parte da demo, né? Que você passa por, assim, alguns anos depois, a pessoa já tá mais velha e tudo. Ela tá fazendo um treinamento, né? Isso, militar. Que aí você aprende como funcionam as mecânicas dela. Isso, exatamente, né? Parte da demo, quando ela tá criança, é mais pra ver como o Aiden funciona. Essa parte do treinamento, você aprende como dar golpe, como você esquiva, e é tudo muito intuitivo. O que a demo te explica, basicamente, nessa sessão, é que, ah, quando a Ellen Page... Jojo? Não, é a Ellen Page. Quando a Ellen Page for fazer um movimento, por exemplo, pra frente, você tem que movimentar o analógico pra frente pra dar o golpe, senão você erra. Exatamente. Exato, exato. E essa parte é muito rapidinha do treinamento militar, é coisa de dois minutos, acho, no máximo. E depois o jogo já te joga num trem, que você tá sendo perseguido por policiais, e você tem que pôr em prática essas coisas. Aí você usa tanto as mecânicas do Aiden quanto as da Ellen Page. É, como toda demo, a ideia é apresentar como é que o jogo funciona, né? E como é que graficamente o jogo está, como é que vai ser as mecânicas que você vai encontrar no jogo. E assim, são pedacinhos de cenas do jogo, nada exatamente o jogo vai acontecer daquele jeito, né? mas muito bem apresentada a demo, sabe? Porra, fiquei com vontade de comprar o jogo, na hora eu falei, já, Xero, take my money, velho, cadê? Deixa eu jogar agora, eu quero jogar. A cena da floresta, eu tava quase chorando de alegria. Gente, como é que eles conseguiram fazer tanta coisa assim, sabe? Tava lindo demais, nossa. Fim de geração é uma coisa sensacional. Puta, tava, tava retardado, tava, nossa. Tava muito bacana. Eu acho que tem alguns momentos que eles tiram muito o conteúdo da nossa mão, sabe? Tipo, você anda, sei lá, 10 segundos, catcine. Aí 10 segundos, catcine. Pelo menos quando você tá na parte, quando você tá dentro do trem, quando você tá por cima do trem, por exemplo, acontece muito isso. Ah não, em cima do trem eu não tive tanto problema, Alex. Eu descobri que se você andar pelos cantinhos, os guardas não conseguem te alcançar, você não vai ficar parando a cada 5 segundos. Ah, bacana, bacana. E o jogo te dá muita liberdade, porque depois do trem você cair na floresta, como eu disse, você vai pra onde você quiser na floresta, o jogo não te impede. Por isso que a demo tem 3 gigas. É, a demo é bem grandinha, como for pra achar. Mas o que ele faz pra te manter no seu caminho, que é bem aberto, na verdade, se você for pra direita, ele vai soltar uns cachorros em você, se você for pra esquerda, você vai ver o holofote da polícia que tá correndo atrás de você, então você vai tentar correr pro outro lado. Dessa maneira ele consegue te direcionar, mas ele não necessariamente coloca uma parede invisível na sua frente. Sim, sim, sim. Uma coisa que eu não sei se é por causa da demo, se o jogo vai ser assim, cara, teve uma hora que eu errei muito porque tá no evento e eu não fui planizado em quase nada, sabe? Na hora da floresta que você tá correndo e você tem que... Tava muito escuro e eu tropei... velho, eu não acertei uma vez, eu bati em gairo o tempo todo, que foi de boa. Azura's Reef, Azura's Reef. Azura's Reef, fraca. É, isso é um medo, mas eu acho que não vai acontecer, cara. Eu acho que isso aí... É, eu acho que é só porque é demo, sabe? Senão a pessoa ia dar a game over, ia ter que voltar e tal, ia ser meio chato. E eu achei, tipo assim, além de ser um jogo extremamente bem feito, e até mais que me agradar bastante, no início eu tava pensando assim, ah, cara, uma menina com fantasma, whatever, né? Porque tem esse desespero todo. Na hora que você chega numa parte perto do final da demo que você confronta, a polícia e a SWAT junto, você vê o poder que a meleca do fantasma tem, cara, e é impressionante as coisas que você faz. Não sei se a gente diz aqui o que acontece nessa parte, porque ela é incrível, mas o fantasma é muito forte, muito forte, é ridículo. Bom, eu acho que é melhor deixar o pessoal, né? Jogar a demo, que não se for. Mas, o que vocês têm a dizer? Vocês vão comprar o jogo no lançamento? Com certeza? Cara, se eu tiver dinheiro, eu com certeza compro. Se eu não tiver dinheiro também, eu assalto alguém. O GTA tá aí, né? É. Exato. Ah, e Alex? Cara, eu vou também, com certeza. Tipo assim, eu demorei pra jogar Heavy Rain, eu enrolei um tempo, eu peguei em promoção e tal, eu não tava tão empolgado, não. E Heavy Rain foi um jogo que eu peguei, terminei, e tipo assim, como ele é muito focado na história, por mais que ele tivesse várias variações de finais, né? Com relação a quem vive, quem morre e tudo mais, ele é um jogo que perde bastante a graça depois que você termina, porque você sabe o plot todo. Exatamente. Você sabe que o final do jogo não muda muito, assim. O caminho que tu vai seguir, quem é que vai sobreviver no final, é muito sucinto que vai modificar, sabe? Tipo assim, eu tô animado com esse jogo, mas eu imagino que ele também deve perder um pouco da graça depois que você termina, porque você vai saber todos os caminhos, sabe? É, mas ainda assim é um jogo que foca mais na jogabilidade do que na história, talvez. É, mas mesmo na jogabilidade, Diego, eu fiquei com um pouquinho de medo, porque por mais que tenha bastante coisa que você possa fazer com o Aiden, não foge, não são mais do que, sei lá, 14 ações. Talvez fique muito cansativo, arrastado. Irrestrito, 14 ações. 14, né? Mas não são tantas ações assim. Você pode dar o peteleco do Fantasminha, que nem o Alex disse. Você pode invadir o corpo de alguém ou fazer o golpe do Darth Vader em alguém, tipo, ah, ah, enforcar a pessoa. Mas não foge muito disso, sabe? Então, eu tô curioso pra ver o que mais eles vão fazer. Sim, e vou ver também se você vai ter mais opções com relação a formas de escapar, por exemplo, né? Ah, claro. Mesmo essa parte final, que a gente não vai dar muitos detalhes aqui, existe uma ação, digamos assim, principal que você faz é poder escapar, né? Pra poder evitar que o pessoal entre e contar direto com ela. Eu acho que não vai ter muita variação disso, sabe? Então pode ser que deixe o jogo um pouco monótono, mas, pô, às vezes... Tem quantos jogos que a gente joga, né, que valem pra essa primeira partida, entendeu? Então, mesmo se for o caso desse, pela qualidade que ele tem, eu acho que ele vale a pena, assim, independente disso. É, eu também, cara. Eu vou comprar um lançamento. Com certeza. Esse aí é must play. Jogue a demo se você não jogou ainda, e comente aí, se você for falar do final, bote uma tag spoiler aí pra não estragar quem já jogou. Ou não, dá spoiler mesmo, foda-se. Jogue a demo se você não jogou. É, é uma demo, velho. Se você não jogou a demo, você tá dando muito, cara, porque é muito foda. É muito bom mesmo, e eu recomendo. Eu também, com certeza. Sem sombra de dúvida. Então tá, então a gente fica por aqui nesse preview, e a gente se vê semana que vem em mais um review ou preview. Até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto